Pão 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 Fala André Onde é negócio o seguinte mano Mano, tu tá ligado que eu sou um cara bastante corajoso Né, véi? Não Enfim, você sabe Que eu queria um jogo de terror A gente poderia experimentar, porque hoje Eu estou naquele pique, véi Cê tem dinheiro aí? Macho, eu tô quebrado, véi, tô mais quebrado Que eu sou maduro Então se não dá pra comprar a Pop Playtime Vamos jogar do Roblox, será que tem? Eu acho que tem, pesquisa aí Tá bom, eu vou entrar lá e você me segue Pode ser? Tá bom, vai André, você tá vendo esse jogo, cara? Rogério Rogério, eu pedi um jogo bom, Rogério Olha o que tu me trouxe, velho Quem viu no meu canal, cara Esse jogo aqui é o TED, cara Rogério, o jogo do TED, velho Mas só que os caras pegaram o TED E botaram pra apresentar Sabe qual é o que desse jogo aqui? Ele é aberto, mano Tu pode mexer, tipo, à vontade, tá ligado? Eu dei play, eu dei play Eita, preola, esse urso aqui Eita, preola, mano, urso Ué Ué, cadê o tio? Não é pra apresentar Ué, mas por que que é um urso, velho? Não tô entendendo Eita, preola Olha o tanto de urso, olha o tanto de urso, velho Corre, nego, força das canelas Corre, corre Corre, corre Ô, Rogério Que copia mal feita é essa, Rogério Pelo amor de Deus Passa pro cima da ponte Corre, força das canelas, vai Vai te pegar, hein Ó o bichinho aqui Meu menorzinho Caca, Rogério E você E agora Rogério Eu criei emoção, adrenalina, velho Tu me trouxe um jogo com dois TED Na verdade, três, velho Pegar uma chave gigante Pera Ai, ele pegou Cara, vamos outro, sério Vamos outro Eu me transformei em um TED Vamos outro, vamos outro, cara Não dá pra jogar isso aqui Não, não Vai, vai, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vai, me pega aí, TED Vambora, cara Vamos em outro André, cara, você tem que confiar mais na Cal, velho Caraca, Rogério Eu criei um jogo decente, velho Agora eu me trouxe Mas o jogo era bom, cara Eu sei que não soube apreciar Mas daí tu criei um jogo bom Ai, meu Deus do céu Eu criei um jogo bom, velho Ah, então, cara Então eu te trouxe um jogo top aqui Vai falar que ele... Ah, não Vai falar que esse jogo aqui não é top É a qualidade É, caraca Segue aqui Calma, calma Vambora, vambora Vambora, acelera isso aqui Acelera Mas como vai chegar o passar o time nesse jogo? Ué, Rogério Acelera Vai treinando Acelera Esse tempo que a gente tá passando aqui, André Sabe o que eu acho que o pessoal deveria fazer? O pessoal deveria deixar o like E aí, que é isso? Toca o drift Vai, vai, vai Quando a gente faz o drift aqui, André Sabe o que o pessoal deveria fazer? O pessoal deveria deixar o like nesse vídeo Se inscreva no canal Tem vídeo aqui todo dia Por que a pessoa não vai deixar o like, cara? Rogério, paga mais rápido, Rogério Tô tonto, hein Não, cara, que isso Gente, acelera mais Não Acelera mais Eu tô tonto Calma aí, pausa o carrinho Pausa o carrinho Como é que para? Como é que para? Para Para aqui, cara Vamos lá, tchau Calma aí, parei Vem cá, vem cá, vem cá, André Rogério Sobe, sobe Só sobe, amiga Pula aí Nossa senhora Vamos trocar de jogo? Não Calma, calma Vezão Vezão Vamos pegar mais um carrinho Vamos pegar mais um carrinho Vai É para fazer a transição de cena? Vai, vai, vai Então tá bom Vai, vai, vai Vamos fazer a transição de cena Transição de cena André Caraca, Rogério Tu não gostou do primeiro jogo, certo? Não, não gostei Não, mas por que você não gostou, velho? Caraca, mano Porque tu me trouxe para um TED, velho Eu quero jogar para me deitar Eu quero jogar Aqui, ó, aqui Você não queria ir para a Playtime? Quero Então era para o seu lado Agora é para a Playtime Não, não Isso aqui não é para a Playtime? Não sei mais o que é para a Playtime Qual o nome desse personagemzinho aí? Ele vai ser o Blue, velho É o Blue Não, ele vai ser o TED Vai ser o Jeremias, pronto? Não, vai ser então o Cleberson Vai ser Antônio, pronto? Vai ser Juscelino Não, a galera decide Eu acho que vai ser A galera decide, isso Vou criar uma votação na aba Comunidade, cara Acho que o nome tem que ser Juscelino Aqui, ó, é a Playtime O que, cara? Mete no 12 Que isso, velho Caraca, a Playtime está mais insano ultimamente Pô, peraí Vai no 12, vai no 12, vai Vai correndo Sai do meio Acabou o gás Acabou o gás da torta Caraca, mano Eu estava insano, velho Tá vendo aí, gente? Isso aqui dá tomar Red Bull Red Bull de casa, viu? Isso aqui é a Playtime, cara Isso aqui é a Playtime Vai, marcha Isso aqui é a Playtime Tem mais Pop Playtime que isso, André? Tem mais Rogério, eu gostei desse joguinho aqui Eu acho que não tem, velho E aí, o que você acha? Você acha que tem? Cara, isso aqui é mais Isso aqui tem algo mais Pop Playtime que isso? Mais parecido com o jogo real do que isso? Não tem, velho Não tem Tudo igualzinho Nossa, mas daí a gente já está chegando no final também? Ah, estamos chegando no final Vamos lá Calma, calma Calma Vamos marcha Aí, aí Olha, o jogo ainda é melhor do que o original, cara Porque é muito mais rápido Todo mundo prefere as coisas mais rápidas? Eu prefiro as coisas muito mais rápido Em vez de 10 segundos é 5, velho Em vez de 3 segundos são muitos Ui, pulei Ui, pulei Rogério Cara, estou chegando no final, André Não dá para falar isso não Vou zerar para o Playtime Vou zerar para o Playtime Caga o título do vídeo aí Eu vou ver o Playtime E olha no que deu Pronto Nossa, olha no que deu Olha no que deu Eu vou zerar para o Playtime É, então, é que eu estou no espaço, né, cara Cara, como, pera Que isso, Caíto Como, como, como que, como que a gente Ah, é isso, cara Aqui não dá para passar Aonde, aonde? Ué, cadê você? Aqui não dá, nossa, estou muito, não, não, acho melhor trocar de jogo, cara Esse aqui está muito realista Verdade, verdade, verdade Vamos atacar de jogo, bora, bora Rogério, bora, bora Ó, nós já fomos em um Playtime Que é um TED Uma montanha-russa E um no espaço Agora tu me derrubou para onde, macho? Cara, eu só digo uma coisa para você Ah Hum, deixa eu ver um negócio aqui Meu Deus, o acaso na árvore Então, cara Vamos ver, que deu Cara, vamos ver Rogério Ai, meu Deus Ai, que susto Ai, que susto Calma, 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 calma Ai, meu Deus do céu, que susto Calma, bicho Peraí, o que é isso? Ah, não, agora pode vir Olha o que tem na minha mão O que? O que? Ah, agora vamos Vamos botar nele de frente, bora O bicho fazendo uma cobracia ali, ó Olha como o bicho vem Olha como o bicho vem Cadê? Olha essa lenda vindo Olha essa lenda Olha aqui, cara Meu Deus Olha essa lenda Olha essa lenda vindo, ó Olha o jeito que o cara anda, meu Deus do céu Olha essa lenda vindo Venha, venha, venha Será que eu vou até ele? Vem comigo Você já foi Volta, André Não, olha como a lenda anda, cara Essa lenda aí Caraca, velho O bicho O bicho Opa, deixa eu fazer Ele pegou Ele pegou André, tá tudo bem aí embaixo? O que que eu te salvo aí? Me salva, por favor, velho Tá bom, vou ir aí Jerônimo! Vamos trocar de jogo, André Vamos trocar de jogo Olha como essa lenda vem Não, vamos trocar de jogo Vamos embora André, eu tô com um problema de tosse e cola aqui Mas, ó Agora tu pediu Tossse e cola Ah, playtime Tem mais pro playtime que isso? Não, não tem, Rogério Agora sim, é o certo Até de 20% na posta Vamos lá, vamos lá Agora eu acertei Vamos lá, vamos lá Nossa, mas o jogo também tá meio largado, né? Mas a gente releva Ué, o Rogério Tem mais pro playtime que isso? Tem mais pro playtime Não, não tem, Rogério Não tem, vamos embora Então vamos Ih, ela é meu amigo Ele é o... Sei lá, o Bartolomeu O Juscelino, Juscelino Respeito o Juscelino Respeito o Juscelino Nada de a galera votar A galera votar É, então Vamos lá É, mas é só isso? Acabou? Ué, cadê a senha do negócio? Ué, cadê a senha? Apertou um botão aqui Mas pra cadê? A senha é... Ah, não É... Poxa, tem uma sala aqui, ó Testing Testing Vamos lá no teste, vai Nossa, que isso? Uns brinquedis de Chernobyl É Ih, ela Nossa, e essa esteira aqui? Todo vapor Olha a velocidade Tchau, Rogério Vem, vamos embora Ué, não passa? Ué, não passa Isso aqui passa E aí, André? Corre aí Cal, 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 cal Uf, uf Uf, uf, uf Ué Ué André, eu tô cansado Acho que eu vou envasar disso daqui, cara Rogério, eu cansei, Rogério Pelo amor de Deus Me tira daqui Eu tô indo embora Eu tô indo embora